Você que é muito fã de Carros provavelmente já viu essa cena aí em algum lugar, você já deve ter pesquisado aí o trailer de Carros pra ver algumas outras curiosidades de Carros e acabou encontrando esse mini teaser aí rapidinho de Carros, correto? Só que o que é que essa cena tem a ver de fato com o filme Carros, né? Por que que essa cena foi feita dessa forma? Até porque nós vemos que a produção não está totalmente completa ali pra ser um trailer divulgado pra poder divulgar um projeto, né? E muito menos o personagem protagonista McQueen tá idêntico ao personagem que a gente viu no filme, né? Finalizado. Então o que bolhufas eles fizeram pra divulgar essa cena do nada assim, uma cena totalmente diferente, com personagens diferentes, com tudo inacabado e literalmente divulgam esse projeto? Por que que eles fizeram isso? É sobre isso que nós iremos falar aqui nesse vídeo e também falar um pouquinho sobre esse primeiro McQueen, né? Essa primeira versão aí do primeiro McQueen e do por que que eles fizeram literalmente um teaser mostrando personagem diferente sem qualidade nenhuma do jeito que nós vimos no primeiro filme. E eu já adianto pra vocês, não se engane porque isso era muito normal naquela época, não é um erro que eles fizeram, não é um erro que eles acabaram cometendo. Literalmente era uma coisa que acontecia naquela época e a gente vai acompanhar agora nesse vídeo. Então se você é novo eu te convido a se inscrever nesse canal, nós estamos batendo aí quase 18 mil inscritos, já não batemos, mas estamos quase perto de bater aí. Quero também antes do final do ano a gente tentar bater 20 mil inscritos, pô seria bacana bater 20 mil inscritos, hein? Aqui no canal com a ajuda de vocês. Então se você puder se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, vai me ajudar bastante, beleza? Dito isso, bora tentar entender do porquê que a Pixar lançou esse trailer totalmente diferente do filme original de Carros. Bom, quando eu digo pra vocês que isso não foi um erro e sim uma coisa que acontecia naquela época, é que nós tivemos também um filme que foi produzido por outra produtora, né, a DreamWorks, não sei se você vai se lembrar desse filme. Mas esse filme se chama Por Água Abaixo. Esse filme, mano, era maravilhoso quando eu assisti esse filme, eu adorava ver esse filme, porque era muito interessante, tá ligado? É um filme muito bem feito e também muito bom, com a história muito bacana. Só que o que é que esse filme tem a ver com essa ideia de Carros, né? É o que eu falei pra vocês. Era muito comum antigamente eles lançarem, basicamente, trailers que não estavam de acordo com o filme final, tá ligado? A versão final do filme. E foi mais ou menos isso que aconteceu com esse filme Por Água Abaixo, né? No primeiro teaser que foi lançado ali em 2006, mais ou menos antes do filme ser lançado. O filme não foi lançado em 2006, né? Mas teve o primeiro trailer aí em 2005 ou 2006, no início do ano ali. E nesse trailer nós vemos o personagem Rod, né, que é o protagonista desse filme, com outros dois personagens. Esses personagens trabalhariam para o Rod, entendeu? O Rod é um rato rico, então esses outros personagens iriam trabalhar pra ele. Só que aí que tá, meu amigo, você não viu esses personagens no filme. Ou seja, eles divulgaram um trailer com esses dois personagens e o Rod. Esses dois personagens trabalhando pro personagem Rod. Só que no filme não existe esses dois personagens, ou seja, eles deletaram os dois personagens. Eles fizeram o trailer com esses dois personagens e literalmente no filme deletaram esses personagens. Ou seja, naquela época era muito comum, assim, você enxergar um trailer e falar Pô, achei interessante esse trailer. E aí quando você vai assistir o filme, você fala Ué, mas não tinha uma coisa diferente nesse trailer? O que aconteceu aqui no meio do caminho? Era natural que isso acontecesse ali naquela época. Até porque era uma nova ideia. Tudo bem que o primeiro filme ali de animação produzido ali em computador Foi o primeiro filme de todos, que foi Toy Story, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o primeiro curta-metragem da Pixar, tá? Então, o primeiro curta-metragem da Pixar foi um outro projeto. É um curta-metragem ali, mas é um filminho bem básico, rapidinho Onde mostra o protagonista da ideia da Pixar, né? Que é aquele abajurzinho. Então era uma nova tecnologia. Por isso que nós vemos que em carros, nós ainda não acompanhamos toda a mudança que nós vemos no primeiro filme, né? O primeiro filme, quando o McQueen chega dentro do estádio É uma coisa linda, uma coisa bonita de ver. Tá tudo bem acabado, tá tudo bonitinho, o gráfico tá perfeito. Mas só que nesse mini teaser, vocês acabam vendo uma qualidade totalmente inferior, tá ligado? Porque é basicamente isso. Eles não gastariam dinheiro, muita grana, pra montar uma ideia nova. Até porque quando você olha esse teaser, tem basicamente o que acontece ali em carros, né? Não é basicamente um teaser sobre carros, mas é uma ideia sobre a proposta que eles querem entregar no filme Carro. Então era só pra deixar bem claro que era uma coisa bem comum de acontecer Mas eu vou explicar de fato pra vocês agora o porquê que eles lançaram basicamente esse mini teaser aí Com essa qualidade, com esses personagens que não é o McQueen E sim um personagem muito diferente do McQueen carregando o número 57 E do porquê que eles tiveram também essa louca ideia de divulgar esse trailer aí pra todo mundo Bom, quando eu olhei esse mini teaser e comecei a perceber que tudo literalmente tava diferente A ideia central desse mini teaser não era falar sobre a história de carros de fato E sim mostrar a ideia que eles queriam colocar em um novo filme chamado Carros Eu não sei se você já reparou aí, mas se você já assistiu algumas séries Você já percebeu que o primeiro episódio, às vezes, muitas das vezes, é chamado de piloto, correto? E essa ideia é central mesmo, eles gravam uma ideia piloto pra mostrar pras pessoas como é mais ou menos a história Como é que vai ser mais ou menos a ideia E é basicamente isso que se chama, não é basicamente um mini teaser ou um trailer de carros É um piloto de carros pra que as pessoas possam ter uma ideia sobre o que é que eles estão produzindo E como é mais ou menos a ideia central ali de todo esse mundo de carros Então por isso que a qualidade não tá perfeita, por isso que a qualidade não está bem acabada Por isso que nós vemos tudo parecendo uma assia de modelar ou parecendo o Lego, basicamente, né? Tudo liso E não só isso, né? Também a diferença entre o McQueen e o Tiki Hicks, né? Que eles acabam competindo ali, né? Esses dois personagens com o número 57 e o outro que representa o Tiki Hicks, basicamente, né? Aquela briga do McQueen e do Tiki Hicks São dois personagens totalmente diferentes, né? A lataria, a coloração, tá tudo diferente Então eles divulgaram basicamente esse piloto teaser, posso colocar assim, esse piloto teaser Que era basicamente uma chamada, tá ligado? É como aquelas novelas quando vão passar uma novela na Globo Hoje, às 9 horas da noite, vai passar a novela tal É isso aí, você vai assistir a novela tal É uma chamada pra falar, pô, a novela tal vai ser assim, vai ser assado, vai começar a tal hora É mais ou menos isso, eles fizeram uma chamada, eles fizeram um piloto pra chamar a sua atenção pra essa ideia Deixa aqui nos comentários o que é que você achou quando você viu esse teaser pela primeira vez, né? Esse teaser piloto Você achou que de fato seria o trailer de carros, né? Porque mostra o McQueen com o número 57, que é o McQueen da cena deletada, né? Das cenas deletadas que eles criaram Deixa aqui nos comentários o que é que você achou quando você viu esse teaser pela primeira vez, beleza? Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever aqui no canal pra gente bater 18 mil inscritos, tá bom? Até a próxima e tchau!